Que deu um presente único Falou que você ama mais o Celso Que o Celso é o único que te ama Fala Sandra que eu estou filmando Eu vou mandar para todos os teus filhos agora Ela não fala nada Eu falei que a Sandra não ia poder Não ia poder fazer o pedaço com nenhuma das noras Ela ia se comprometer Ela está guardando um pedaço para o professor